Esta fala do presidente Lula é uma demonstração de fragilidade dele e do próprio Brasil. Agora você imagina, o país vive uma ditadura, né? É um presidente que faz de conta que tem uma eleição que não tem eleição. Faz de conta que existe democracia na Venezuela e não existe. Os mais fortes, os que pensam mais na Venezuela, já saíram de lá. E estão saindo cada dia mais, indo para o Brasil e outros países. O Brasil não é o principal alvo dos venezuelanos, até pela barreira da língua, né? Eles preferem a Argentina e outros países. Como esses venezuelanos podem liderar um movimento contra Maduro, que está fortificado por milícias internacionais, está sendo financiado por outros países e está no poder? Como os venezuelanos podem resolver os seus próprios problemas?